Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Música Nós estamos aqui na festa de encerramento da creche, o qual me disseram que você foi aluno. Podia contar um pouco disso? É com muita gratificação, assim, que eu fico muito grato de receber o convite da creche Tianis por estar aqui nessa tarde maravilhosa. Mas eu que fui aluno dessa creche que desenvolve um trabalho muito sério aqui na comunidade, com mais de 150 crianças. Há 30 anos atrás eu fui aluno e hoje eu posso me considerar um colaborador da creche Tianis, um dos maiores colaboradores, junto com a praticagem também, que há 11 anos eles vêm ajudando o nosso projeto aqui na creche Tianis. É muito importante a presença da praticagem com essas ações de apoio às comunidades mais carentes. É bom ter parceiros como a praticagem, a empresa Teg, eu mesmo como vereador sou um parceiro também da creche Tianis. E me sinto muito orgulhoso de poder contribuir um pouco do meu mandato para essa creche que eles fazem um trabalho tão sério. Esse aqui, ele era uma dessas criancinhas que recebia presente, uma dessas criancinhas que recebeu de forminha. E hoje é o nosso vereador com a glória de Deus. Então que Deus abençoe, uma salva de palmas para o nosso amigo, padrinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.